Presidente da Comissão Executiva Btlp, Engenheiro Carlos Pelui dos Reis, assina o contrato com a companhia Lialura Unipessoal LDA, onde implementa o projeto de construção do sistema Bemos nevejala o edifício central Btlp, a Ecolidili. O projeto de construção do sistema Bemos se construiu em aldeia Lialura, Sucubualale, posto administrativo Kelekai, município Baukau. O contrato de edifício sobre o ato realiza o serviço de construção física do sistema Bemos e a Sucubualale, posto Kelekai, município Baukau. O projeto de edifício é o custo de mais ou menos 230 mil e tal e se beneficia quase a família 62. Espera que já tenha seis meses no ar, o projeto de edifício completo e tenha um nível de edifício para dar um nível de edifício. O sistema de gravitação nevejala o trânsito Bemos e o trânsito Bemos e o trânsito Bemos e vai com o de edifício. Mas eu considero que o serviço de edifício é o contrato de edifício para ser uma pena de edifício. E a cerimônia celebra o contrato, né? Cefesucubualale, Gabriela, Belo da Conceição, sente contente, não agradece-se para a Btlp, na Batinambara, comidade de acesso para o Bemos, mas pela Rússia, implementação, projeto, construção para o sistema canalização Bemos, né? Ela facilita-o na população, se nem a necessidade de lorlorão. Música e também que sim. Fui, vamos começar o nosso corpo do que faz o que é. Isso é fazer a nossa comunidade lá de Sarayda, que é muito bom. Temos anos de vida lá. O que estamos aqui? Nós estamos aqui? Cemos aliados. O que vocês passaram? E aí também? O que estamos, no nosso período? Um... Então. Nós estamos aqui. O projeto para a construção do sistema de fornecimento BEMOS-NE se beneficia para o Macain e Nuluresinroa. A total população atos rato, Nuluresinrat, nos facilidades públicas, precisamos se acessar o BEMOS a Nessã Clínica Escola e Igreja no Sede de Soco. Obra-NE, ter termo contrato ou duração fula-NE, a luz se loram do Nulo fula-Nabril, não se termina e loram do Nulo fula-Noutubro, tina-NE. O projeto para a construção do sistema de fornecimento BEMOS-NE se gasta o orçamento do dólar americano Rionato-Srua-Tol-Nulo, Rionato-Srua-Tol-Nulo, Ressin-Rito, Ressin-Tavo-Srua-Nulo, Ressin-Rua.